No podcast Inteligência Limitada, Sarah Shiva fala do perigo dos namoros da atualidade. Ela fala que beijos em um namoro não deveriam acontecer, pois isso é muito perigoso. E explica o porquê. Eu digo pra vocês, não existe possibilidade de você conhecer uma pessoa antes de casar se você namorar beijando na boca. Isso é coisa extensa da minha pesquisa, extensa. Beijo na boca, ele é um fator destruidor do conhecimento alheio. Por quê? O beijo na boca, ele faz um processo através dos cinco sentidos. Os cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, são nossas portas de entrada para as vontades, para os desejos, para a alma, para a carne. Então o que acontece? Poucas coisas na vida estimulam de uma vez os cinco. Se eu estou no jejum, eu sinto o cheiro do churrasco do vizinho, eu estimulei um. Se eu estou querendo ser santa, em santidade, não quero pensar em homem, aí eu vou assistir o filme do Thor e não estou preparada, como aconteceu comigo, a primeira vez que eu fui assistir o primeiro filme do Thor. Entrou o Chris Henson, aquele homem, aquele absurdo. A Hanna, adolescente, minha filha, do meu lado. Eu sou muito espontânea, eu dei um berro dentro do cinema. Porque tem que botar para fora, senão isso é um perigo. Eu falei, ô glória a Deus, que coisa linda de Deus. Eu dei um berro, igual uma assembleiana, assim, dentro do cinema. E ela me deu o conto como, mãe, pare com isso. Mas, tipo assim, você tem um estímulo visual imediato. Eu passei uns três dias pensando naquela cena. Eu fechava o olho e eu vi aquele louro. Eu fechava o olho e eu falava, ô glória, que coisa linda, Jesus tinha isso na minha cabeça. Eu passei uns três dias perturbada. Isso ficava na minha mente, aquele homem. Então, assim, é lógico que hoje eu não tenho mais esse problema, já superei, ok? Mas o primeiro impacto foi complexo. Beleza, já digeri isso há muito tempo. Mas eu estou dando um exemplo bem absurdo para mostrar. Nós temos estímulos, visão, olfato, audição. Beleza. Agora, imagina, uma das únicas coisas, das poucas coisas na Terra, que estimula de uma vez os cinco, é um beijo. Porque quando você beija, você pode abrir o olho e ver. Você sente o cheiro, você sente o paladar, você sente o toque no tato. Tudo você ouve. Tudo está sendo estimulado. O beijo, ele é inimigo de conhecer o caráter da pessoa. E muitas pessoas, mau caráter, demoníacas, psicopata, perverso, maluco, tudo se imaginar, doida, endemoniada. Muita gente assim beija bem pra caramba. E aí o perigo que se corre, que é o grande, a grande sacada, o perigo que se corre ao começar um relacionamento pelo beijo, que é o que todo mundo é ensinado mundialmente a fazer. E a igreja acabou abraçando isso, aceitando isso, que não deveria aceitar. Todo mundo acha normal. Você sai e beija. Meu Deus. Meu Deus. Existe um cientista que ele comprovou a troca, né, do DNA na saliva ali. Há uma troca ali. O que é isso? Carnaval, a galera beija 20 pessoas. O que é isso? Que loucura. Que loucura. Mas nem na minha época de adolescente, rapaz. Cara, que insano. O que está acontecendo? Como que você vai conseguir discernir quem aquela pessoa é? Um homem, um demoniado, mal, perverso, pega a mulher, dá um chupão melhor da vida dela. Como que ela esquece aquele chupão depois disso? Aí vem um irmão da igreja, um homenzinho de Deus, crente, santo. O cara tá ralando, tá trabalhando. Mas não sabe beijar igual aquele demoniado que deu o chupão. Então o prazer, ele pode te aprisionar. O beijo, ele pode acabar com a tua vida. Por quê? Porque em vez de você começar realmente conhecendo o caráter, realmente fazendo uma rota pra discernir se vocês têm afinidades, vai combinar? Porque existe um relacionamento que você faz dar certo. Cara, não combina não. A gente vive uma luta diária, mas a gente é feliz. Parabéns, cara. Parabéns. Tá honrando sua aliança que você jurou. Você fez as coisas erradas. Deus te deu a força pra você viver. Legal. Mas quem aqui pode escolher, ou quem já se lascou todo, quer começar do zero, vai lá pra trás na sua raiz, lá da sua sementinha, planta direitinho. Faz direitinho. Pague um preço. Então faz como as nossas avós faziam, que eram os grandes casamentos bem-sucedidos, né? Longos. Namora um ano na sala sem beijar. Namora um ano com a pessoa. Nossa, que absurdo. Pois é, faz uma coisa que você nunca fez. Quer viver uma coisa que você nunca viveu? Faz uma coisa que você nunca fez. Entendeu? E vive isso. Porque o que acontece é isso. É que a gente tá falando aqui, o Lucas fala muito para casados. E eu acho isso o máximo dele falar pra casados, porque ajuda muito, né? Eu falo pouquíssimo pra casados na internet. Eu falo pra solteiros na internet. Casados eu vou atender só no meu trabalho presencial mesmo. E eu tento focar nisso, porque a gente tem que trabalhar com a prevenção. A verdade é que a gente poderia prevenir muitos problemas se a gente trabalhasse com... Começa pela amizade. Não beija. Não começa beijando a pessoa. Não começa dando chupão. O chupão pode ser bom, caralho, ter uma coisa horrível. A mulher... O maior problema pro homem é a mulher linda de morrer. Isso é demônia. Isso é demônia. E você beija aquela boca. E você passa a mão naquela pele. E você fala, cara, nunca tive, nunca senti um cheiro tão bom. A mulher é cheirosa. Como é que você se livra daquilo? Como é que você consegue sair daquilo depois se a mulher é um demônio? É burrice você ir pra esse lado. Só que o que que o mundo diz? Ah, eu vou aproveitar. Você vai se lascar. Você não tá aproveitando nada. É fácil? Não, é difícil. Mas existem pessoas na Terra que pensam parecido. Que querem acertar. E mais. O poder está na mão da mulher de fazer isso, de santificação, funcionar. Porque antes de casar, Deus deu na mão da mulher o poder do não. O homem... Deus fez a vagina da mulher, os órgãos genitários da mulher fechados. Pra que a mulher tenha ali o quê? Um tesouro escondido. Pra mulher ter um autocontrole. É fechado. Então, antes de casar, a mulher tá o quê? Em vantagem. E o homem em desvantagem. Isso é natureza. Então, o homem, ele... Ele tá louco pra fazer. E a mulher tem o poder... Ainda que ela esteja sentindo desejo. Ela tem o poder de esconder o desejo. O homem não consegue esconder o desejo. A mulher consegue esconder o desejo. Então, ali a mulher tá numa posição boa. Qual é a posição da mulher? Cara, vamos manter em santidade. Ela tá subindo pelas paredes, mas ela consegue manter a aparência. Cara, vamos fazer. E o cara tá... Eu tô passando mal aqui. A barraca já armou três vezes. Eu tô... Precisa tomar dois banhos frios, mas... Tudo bem. Agora, o que que acontece? Quando a mulher tá decidida a bagaçar tudo. A beijar na boca de língua. Pode esquecer. Tem três coisas que ninguém segura. Fogo morra acima. Água morra abaixo. Mulher querendo dar. Ninguém segura. Pode... Larga uma água. Quem segura uma água? Não segura. Mulher querendo dar. Não acabou. Então, você pode ser o cara mais santo do mundo. Se você tiver namorando uma menina dadeira, que é piriguete, ela vai te arrebentar. Você não vai conseguir. E aí, o que acontece? O cara do mundo, ele fala que... Tô tirando vantagem. Tá se lascando. Por que que ele tá se lascando? Porque essa menina que ele acha agora, que ele tá curtindo, é a mesma menina que lá na frente ele vai ter um monte de problema. Porque tá quebrando o protocolo aqui bíblico. Vai... Isso vai... É uma bola de neve. Vai... 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 Cai... Avalanche vai vir. Você entendeu? Entendi.